Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no Cantinho Rural Na dica de hoje eu vou mostrar para vocês o litro de luz É uma ideia maravilhosa que o senhor Alfredo trouxe aqui para o Brasil ele mora aqui no Brasil ele trouxe aqui no Brasil em 2002 que teve aquele apagão aí ele teve essa ideia de fazer no no barracão dele e essa ideia ela expandiu para fora do Brasil, para as Filipinas em qualquer lugar foi essa ideia e é uma ideia tão maravilhosa faz muito tempo que eu sei dessa ideia só que eu sempre quis fazer e agora chegou a oportunidade de eu fazer aí eu estou trazendo essa dica para vocês fazer aí na casa de vocês também você que tem alguma casa escura nesse lugar assim que às vezes você tem tem lugar, às vezes tem um quarto ou uma cozinha que nem janela tem de escuro, as pessoas de pequena renda as pessoas que moram num lugar assim que às vezes nem energia tem então isso aqui vai iluminar de dia e se a lua estiver cheia ela vai iluminar de noite também tá? então faz aí também na casa de vocês aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar e fica aí assistindo até o final desse vídeo para você pegar todos os detalhes eu também quero fazer ali na outra peça na outra parte que é de eternite dá para você no eternite no eternitão e telinha de barro então vamos aí acompanha o vídeo aí pessoal e vamos lá a gente vai usar isso aqui agora como uma referência vocês vão marcar ele de ponta a ponta até ele formar um quadrado aqui na telha eu já fiz a marcação aqui vocês podem ver eu vou só demonstrar para vocês aqui como que vai ser marcou aqui de ponta a ponta aqui de ponta a ponta aqui igual igual formou o quadrado formando o quadrado vocês vão usar essa marcação aqui para cortar com a maquita que a gente vai cortar agora e a gente vai mostrar como é que fica ó pessoal a maquita a gente estava ia usar a maquita mas só que como a gente não tem o disco não tem o disco apropriado a gente agora vai usar uma furadeira com a broca de parede com guia na ponta aí você vai desgastando aos poucos aí vai olhando aí o processo aí como que a gente vai fazer que a gente vai fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, ó, ficou pronto, né, o menino desgastou aqui, né, ele fez quadrado assim, mas você pode fazer quadrado e depois vai arredondando, né, igual a gente mostrou, né, igual eu mostrei lá. Aí, depois da garrafa colocada, você coloca aqui, ó, você pode colocar massa plástica, né, ou pode colocar isso aqui, ó, vedacalha, a gente colocou vedacalha, tá? Isso aqui é uns 20 reais, você compra isso aqui, dá pra você fazer vários vidros, né, ó, ficou bem vedado, é lógico que você tiver, quanto mais você colocar aqui, vai ser melhor, você pode colocar mais um pouquinho a mais, assim, pra ficar mais firme mesmo. Ó, do outro lado, você veda também, tá vendo? Tá, vedou, tá tudo vedadinho, você esperou secar? Pra você não colocar lá em cima, fica muito ruim, então você desce com a telha, faz isso, aí você vem, vou explicar bem direitinho, porque lá, quando chegar, eu vou tirar essa água depois. Aí, chega lá em cima, a gente vai colocar água, você faz a mesma coisa. Eu vou colocar só pra vocês verem. Ó, você enche de água. Água bem limpa, tá? Água limpa mesmo. Você deixa mais ou menos desse tanto, assim. Pra não cair. Aí, você vem com duas tampinhas dessa aqui, ó, duas tampinhas de que boa, né? Uns falam que boa, água sanitária, né? Aqui boa, água sanitária é a mesma coisa, né? Aí, você vai colocar, tá vendo? Aí, você, é duas colheres, né? Ou duas tampinhas dessa. Eu não vou colocar aqui agora, porque eu vou esvaziar isso aqui. O meu gênio vai colocar a telha lá em cima. Aí, depois que ela colocar a telha lá em cima, que a gente vai encher e vai colocar aqui boa. Encheu? Aí, você vem com duas tampinhas dessa, coloca de água sanitária, tá aqui boa. Você vem, tampa. Bem tampadinho, né? Porque isso aqui, ó, ela vai ressecar, né? Com sol, né? Aí, você vem com uma tampinha preta, alguma coisa preta, assim, uma tampinha bem encaixadinha, você encaixa aqui. Pode ser assim também, igual isso aqui, ó. Quer ver? Ó. Você vem, faz isso, ó. Nela todinha. Você vê a dela toda. Porque, com o tempo, isso aqui vai ressecando, né? Você vai fazendo assim, ó. Gente, a casa do céu vai ficar tão clarinha. Tão, tão, tão clara, tão clara. Porque, assim, de dia, gente, toda hora você fica acendendo luz, né? Aí, você faz um jeito assim, ó. Você faz bem isso assim. Vem. Pode enrolar várias vezes pra ficar bem vedadinho, tá? Aí, você vai lá em cima, coloca, né? Encaixa ela certinha como ela tava. E aí, tá pronto o seu litro de luz. Gente do céu, mas ilumia tanta casa. E, mas fica tão gostosa a casa. Porque, querendo ou não, fica muito escuro, né? Banheiro, sala, cozinha. O quarto é bom ficar escurinho, né? Porque a gente quer dormir até mais tarde. Mas, pra quem gosta de dormir, ela vai estar cedo também. É pra colocar nos quartos. Você vai clarear a sua casa. O meu gênio vai colocar lá em cima, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar clarinha. Bem clara a minha casa. Ou você pode tá colocando, você pode colocar duas, três, quatro. Na sala e cozinha. No lugar que você quiser. Área. De repente, isso seja uma área meio, meio escura. Ou pode colocar no galinheiro. E também pode colocar nesses barracão, esses barracão escuro. De repente, você coloca as coisas lá. Aí, você fica procurando, procurando. Mesmo que tenha lâmpada lá dentro, ainda fica escuro, né? Você colocando isso aqui dentro dos barracão. Ou dentro do seu paiol. Sei lá o que é que você tem aí. Isso aqui também não é só pra sítio, né? Chacra, né? A gente fazendo essas coisas. Isso aqui vai pra cidade também, né? E aí Se inscreva no canal 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 E aí